Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crochê da Nina. Vim aqui mostrar para vocês essa maravilha pronta entrega. Não fiz por encomenda. Olha só, já dá para vocês pelo menos perceber que lindeza é essa. Então, aqui é um jogo de banheiro da Minnie. Isso mesmo, da Minnie. Fiz a pronta entrega. Gosto muito de fazer esse jogo de banheiro da Minnie. Esse é o meu terceiro jogo de banheiro da Minnie que eu faço. Dois foram por encomenda e esse eu arrisquei aqui para deixar na pronta entrega. Só mudei aqui as cores. Parece ser a mesma cor, mas não é. Já vou explicar para vocês. Vou logo pesar para poder mostrar aqui para vocês quanto que está pesando aqui esse jogo de banheiro da Minnie. Deixa eu ver aqui. Olha a louca. Querendo ligar a balança, já notaram. Vamos ver aqui, né? Quanto que está pesando esse jogo. Banheiro da Minnie. Banheiro da Minnie. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Se você não deixou o like, já vá deixando. E se puder, compartilhe o vídeo. Olha só. Aqui é um tapetinho. Esse jogo de banheiro eu fiz diferente dos que eu já fiz. Eles são todos redondos. Então, aqui é um tapetinho. Então, aqui é um tapetinho. 290 gramas. Não é tão, assim, pesado, né? Porque eu adaptei aqui o tamanho. Vou deixar aí na descrição do vídeo o passo a passo que eu segui, mas eu fiz mudanças, modificações. Esse daqui é a tampa do vaso. Deixa eu ver se é mesmo. É a tampa do vaso. A tampa do vaso sempre fica mais pesadinha por conta da redinha. Olha só. 311 gramas, a tampa do vaso. Agora, deixa eu ver aqui o outro tapetinho. 286 gramas. Pra vocês verem que esse jogo de banheiro eu fiz bem econômico mesmo. E não ficou tão pequeno. Vou medir aqui pra vocês verem quanto que ficou a medidas. Olha só. O jogo completo com 3 peças, 887 gramas. Eu gastei aqui pra fazer esse jogo de banheiro da minha. Já vou abrir aqui e mostrar pra vocês as medidas, tá bom? Enquanto isso, você já vai deixando seu like. Esse é um vlog bem rapidinho, só pra mostrar aqui, né? As lindezas que eu estou produzindo no momento. Não tô parada sem fazer nada de crochê. E estou crochetando sempre, né? Graças a Deus. Sempre que tenho saúde, tô aqui no crochê. Estou um pouco gripada, por isso que minha voz está assim um pouco diferente. Mas é assim mesmo, ignorem. Olha só que lindo ficou esse jogo de banheiro. Lindo, lindo, lindo. Mas por que tá diferente as cores? Porque aqui, olha só. É o salmão. Não é o rosa bebê, que nem eu uso sempre. Aqui é um espelhinho, mas porque já foi pegando um do outro. Esse é o preto do Apolo. Não tem pelo nenhum. Ele é bem pretinho mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com o preto do Apolo. Porque ele vem bem pretinho e não tem pelo. Aqui já foi que pegou, porque tá aqui dobrado. Essas bolinhas aqui, como sempre, eu uso o fio Anne. Olha só que charme. Aqui foi o preto do Apolo. Esse daqui foi... O cinza do Bandeirantes. Eu abri um quilo, que tava fechado. E me sobrou uma sobra até generosa. Vou pegar aqui pra vocês verem a quantidade que sobrou do cinza. Olha só. Era um quilo, fechadinho. E ainda eu acho que sobrou bastante aqui. Quase a metade. Só usei a metade quase. Olha só. Está do tamanho daqueles novelo de... Novelo não. Daqueles cones de 700 gramas quase, eu acho. Então, usou bem pouco. Cinza é do Bandeirantes. Esse não tem um patrocínio. Não tô aqui divulgando marca nenhuma. Só tô explicando pra vocês qual foi a marca que eu usei, né? Como sempre, eu falo nos vídeos. Então, o cinza foi do Bandeirantes. O preto foi do Apolo. E o salmão foi do Euro Roma. Três marcas diferentes. E ainda tem aqui a linha Anne. Eu sempre misturo. Nunca tive problema, né? Graças a Deus. E espero que eu não tenha. Então, eu vou colocar aqui a fita. Posicioná-la de novo aqui, né? De novo, por quê? Porque eu estou aqui gravando um monte de vídeo. Tudo hoje. Na sexta-feira. E tô aqui só... Pra gravar mesmo hoje. Tirei o dia para isso. Mas ainda vai dar tempo de eu fazer alguns crochê. Que estou fazendo ali uma lindeza. Logo, logo trago a novidade pra vocês aqui no canal. Então, se você não ativou o sininho. Já vá ativando pra não perder nada. Olha só. Aqui nós trabalhamos, como é no redondo, é diâmetro. Então, aqui ficou no diâmetro 56 centímetros. De um picô para o outro. Deixa eu ver se assim vai dar a mesma coisa. Porque tem ali o aplique, né? Do lacinho da minha. Mas eu acho que é a mesma coisa. 55, aqui deu. Deixa eu ver. Tá passando por cima do laço. Deu 56. Tá vendo? Não tava certo aqui a fita. Agora está bem retinha. Passando por cima do lacinho. E até o outro picô. 56 de diâmetro. Ficou um tamanho bom. Ficou um tamanho bom. Por ser assim, redondo. E eu vou deixar a foto passando aí no banheiro. Como ficou perfeito. Pra vocês verem como ficou essa lindeza no banheiro. Então, aqui é um tapetinho. E aqui é a tampa do vaso. Olha só. Essa tampa do vaso da Minnie. Ainda ficou melhor do que a outra. Que eu fiz o passo a passo. Daquele jogo de banheiro da Minnie retangular. Olha só. Fiz uma redinha aqui bem simples. Como eu sempre faço. Ainda eu vou colocar aqui uma pérola. Pra dar um charme. E as aplicações desse jogo de banheiro da Minnie. Eu colei com a linha. Com a linha não. Com a cola de silicone líquida. Olha só. Ele não fica mostrando nada aqui. De cola. Eu colo bem coladinho. Preste bem atenção. Pra não ficar vazando cola. Aqui no laço. Não melar nada. Porque danifica a peça. Já fica um defeito à vista. Logo no preto. Você tem que ter muito cuidado. Na hora de colar. Então eu vou medir aqui a tampa do vaso. Se eu não me engano. A tampa do vaso. Eu fiz menor. Porque senão ia ficar enorme. E não ia dar no vaso. No vaso não. Na tampa do vaso. Então olha só. 54 centímetros. Até aqui o outro picô. De um picô para o outro. Ficou 54. Deixa eu ver. Exatamente. 54 centímetros. Assim é muito ruim de medir. Não é mais dar certo. 54 centímetros. No diâmetro. Ficou aqui a tampa do vaso. Então vamos ver aqui. O último tapetinho. Como foi que ele ficou. A medida dele. O peso. Você já sabe. Com menos de um quilo. Você pode fazer um jogo de banheiro. Desse da Min. Se você usar assim. Várias cores. Né. A combinação das cores. Você. Quem vai usar aqui. A sua combinação. Do jeito que você achar melhor. Eu. Tô achando que não vai ficar só nesse jogo. Eu quero fazer mais. Né. Vai depender aí do meu tempo. E se não surgir nenhum encomenda. Daqui pra lá. Eu tô aqui trabalhando agora. Só nas pontas entregas. Se não surgir nenhum encomenda assim. Trabalhosa. Eu vou fazendo. Como eu sempre faço. Intercalando. Entre uma encomenda e outra. E vou tá fazendo. Eu quero fazer mais jogos de banheiro da Min. Então. Logo logo terá mais novidades aqui no canal. Se você não é inscrito. Já convido você a se inscrever. E ativa o sininho. Pra você receber todas as notificações. Olha só. O outro tapetinho. Ficou medindo. 50. 55 e meio. Aqui ó. Até o outro picou. 55 e meio. Quase 56. Mas não foi. Olha só que lindo. Eu vou deixar a foto passando aí. Né. Como eu já disse. No final do vídeo. Pra vocês verem como ficou no banheiro. Ficou muito lindo esse jogo de banheiro da Min. Como sempre né. Eles já são lindos por si próprios. Ficou muito lindo. Eu amei. Dá muito trabalho aqui nas aplicações. Mas assim. Ele todo redondo. Eu achei mais fácil. Do que aquele retangular. Porque é menos aplicações. E a base é mais rápido de fazer né. Por ser assim. Eu mesma achei. Então. Com certeza. Eu vou estar fazendo mais nesse modelo redondo. Então. O vídeo de hoje é esse. Bem rapidinho. Pra mostrar pra vocês aqui. Mais um jogo de banheiro da Min. Espero que vocês gostem. E se você ficou até aqui o final. Já agradeço. Já agradeço. Já agradeço da agora né. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.